Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje nós vamos refazer mais uma vez um dos desafios Two Minds que o Thiago e o Luísa faziam lá no Facebook há anos atrás esse desenho que vocês estão vendo aí foi feito em 30 minutos em 2014 e agora tá na hora de eu refazê-lo novamente em 30 minutos eu quero ver o quanto que eu consigo aplicar das coisas que eu venho estudando mais recentemente uma coisa que eu queria comentar antes da gente iniciar aqui o nosso reloginho e tentar reproduzir essa arte hoje em dia é que tem algumas coisas sobre perspectiva que eu apliquei de forma mais ou menos intuitiva nessa época que eu gostei bastante uma delas é a ideia de que a linha do horizonte define a altura da câmera que está filmando aquela cena define a altura do observador, o nível do olhar então se você for ver o horizonte parece que tá mais ou menos por aqui então a câmera tá mais alta do que o bonequinho pelo menos na altura, sei lá, se o boneco, se uma pessoa normal tivesse essa altura aqui nessa cena essa câmera estaria mais ou menos na altura do peito então é interessante que a gente tem uma cena aqui né que se você fosse puxar uns pontos de fuga e tal a gente tem muito do chão aparecendo e isso ajuda a dar uma dimensionalidade aqui para esse bichinho eu imagino que algumas coisas aqui nele poderiam estar diferentes né pra dar um pouquinho mais dessa sensação de que ele tá pisando no chão mas ainda assim caramba, olha só que legal o que eu estou refletindo agora é se eu quero manter a altura dessa câmera nesse novo redesenho aqui talvez a câmera poderia estar bem mais baixa mais próxima do personagem isso talvez aumentasse ele no frame e eu não sei até que ponto a intenção e o legal dessa imagem era que o gnome era pequeno eu não sei, sabe, são decisões e eu acho que isso que é o legal quando você entende como movimentar a sua câmera dentro de uma ilustração você tem poder pra decidir pra escolher, pra fazer coisas que não são só tipo saiu assim porque isso daqui que você tá vendo era o que saiu assim eu não poderia ter feito muito diferente há seis anos atrás é por isso que eu e o Lailton Souza estamos criando um conteúdo pra sair este ano ainda comentando sobre perspectiva sobre composição sobre ilustração digital sobre essa parte de produzir imagens não só de desenho, de pintura da técnica em si mas da construção da comunicação que tá acontecendo ali então se você quer aproveitar este conteúdo que está por vir e também a promoção da Black Friday que tá chegando agora em alguns dias links aqui na descrição beleza? eu também vou dar diminuir da anime aqui pra poder ter mais da tela aparecendo beleza, beleza e eu acho que a gente pode mandar bala naquele relógio ali, hein vamos ver o que vai acontecer então vamos meter o start aqui no nosso timer simbora, tá na hora vamos lá o que eu quero fazer aqui eu queria imaginar se a gente pudesse ter essa linha do horizonte mais pra baixo ao invés de pra cima e quem sabe a gente não tem esse gnomo maior aqui nessa imagem talvez até com o chapéu dele clipando talvez como se fosse até uma próxima cena dentro dessa mesma dessa mesma composição aqui desse mesmo um próximo quadro nessa mesma cena talvez uma coisa que eu tô imaginando agora aqui é que agora eu consigo até experimentar com as opções né a gente pode até rascunhar fazer algumas ideias diferentes eu não sei será que é isso que a gente quer? eu tô tô ainda assim hum não sei vamos diminuir um pouco essa imagem é ok ok eu acho que isso aqui faz mais sentido pra mim a gente ainda tem ele no centro aqui né vamos fazer o seguinte então vamos pegar aquele brush do nosso pacote novo que é o ponto de fuga que eu já tava desde sempre aqui né eu vou dar uma pingada aqui nele vou dar uma esticadinha vamos botar ele pra baixo ok agora a gente tem um um pontinho de fuga pra trabalhar aqui o que eu quero fazer agora pegar um pincelzinho e marcar algumas linhasinhas aqui só pra gente ir criando o mínimo de um senso de profundidade aqui sabe só pra gente ir e sentindo as coisas indo na profundidade tá essas árvores eu vou dar uma removida nelas vamos pegar um brush pouquinho maior e vamos fazer o seguinte ó vamos pegar essa árvore em tese tá logo ao lado dele né eu acho que eu vou fazê-la aqui assim uma coisa que a gente podia fazer essa câmera ela não tá inclinada nem pra cima nem pra baixo porque isso aí dá pra gente brincar um pouquinho com o terceiro ponto de fuga ou puxando pro alto ou puxando pra baixo né eu não sei se eu quero fazer isso agora essa árvore aqui eu quero que ela esteja mais ao fundo então eu vou fazer com que ela esteja pelo menos aqui assim nessa relação aqui lembrando que tudo que tiver né pessoal tudo que tiver pra cima dessa linha do nosso horizonte aqui a gente vai conseguir observar mais ou menos de cima né e tudo que tiver pra baixo a gente vai ter esse acesso mais do solo então vamos fazer aqui um trequinho eu não sei exatamente o quanto que eu consigo ser produtivo com os comentários quando é pra produzir algo assim eu também eu também não tô correndo tanto né agora a gente passou quatro minutos ou três minutos não sei eu tô eu tô achando que a gente vai ter que correr um pouco aqui vamos lá eu quero fazer mais uma arvoreta pra cá certo uma que vai tá aqui assim e desse lado eu vou fazer uma mais coladinha mas eu não quero que seja tão colada uma coisa que é importante quando você tá fazendo elementos assim né onde a linha do horizonte ela tá bem baixa e o nosso personagem também tá né quando você tem pouco chão o chão tá bem espremido é fazer isso daqui ou isso daqui sabe um milímetro que você corte joga isso às vezes vários metros pra trás dependendo do tamanho das coisas que você tem no cenário então é é muito importante prestar atenção nisso sabe nesse nesse limite como que as coisas tão caindo pra trás nesse cenário ok é o nosso ponto de fuga tava mais ou menos pra cá o que eu tô imaginando aqui agora é o quanto que a gente consegue resolver desse desse contexto todo aqui só com algumas sugestões agora né porque a gente não vai ficar desenhando todas as árvores dessa floresta então eu fico imaginando o quanto que a gente consegue resolver com sugestão porque aqui a gente tá tendo muito mais visibilidade da parte de cima das das árvores então a gente vai ter que ter um pouco da copa delas aqui né então eu acho que dá pra gente imaginar como se fosse uns umas coisas assim de vez em quando tem aquele buraquinho que passa luz e aqui outros pedacinhos de árvore e assim certo então a árvore aqui já tá batendo aqui já é a altura máxima dessa árvore lá no fundo né ok eu acho que já é uma cena bem mais dinâmica a gente já tem muito mais coisa rolando por aqui vamos refinar um pouquinho esses contornos eu vou fazer um pass aqui de detalhes vamos fazer mais detalhes nesse nesse bicho então aqui vamos lá o que a gente vai fazer aqui eu quero uma cavidade ocular pra ele quero um nariz bem grande que nem o outro só que eu vou colocar um pouquinho mais de detalhes assim os detalhes mais mais anatômicos né eu diria que hoje eu consigo improvisar umas coisas mais mais anatômicas mais rapidamente ali no anterior ele não tem barba né ele só tem aquela parte direto do bigode aqui né na verdade nem bigode ele tem ele tem só a barbicha aqui assim o bigode tá aqui assim aqui já viram uma beissola aqui pra ele assim eu gosto disso isso aqui não é ruim não quem sabe um um fiapinho assim na frente ó vamos colocar esse bracinho mais pra cima esse ombrinho mais aqui assim no original ali ele tem um cabelinho mais comprido vamos seguir com isso aqui vamos fazer um cabelo pra ele também vamos fazer o chapéu pra esse rapaz aqui fazer aqui uma mãozita pra ele 23 minutos 20 minutos eu acho que com 10 minutos a gente vai fazer pintura só só com isso muito pouco né então aqui a gente consegue imaginar um cinto que vá de fora a fora ele estaria mais ou menos assim uma barcinha pra ele uns negócios aqui pra cá eu gosto eu gosto até do pezinho assim desse jeito ok este cetro aqui dele queria que fosse um pouco mais imponente um pouco mais mais interessante não é que o antigo é legal né eu acho que eu vou dar uma pegada assim pra ele eu acho ok ele todo podia ser mais achatado vamos fazer aqui assim vamos aumentar esse 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 gorro aqui dele quem sabe a gente consegue trabalhar a ideia de um sorrisinho aqui pra ele sabe aquele sorriso que você vê só pelo shape do bigode talvez 20 minutos é eu acho que é isso aí vamos fazer cor agora a gente não tem mais como ficar desenhando aqui não vamos fazer cor vamos pensar uma paleta de cores eu cheguei a recriar esse desenho alguma vez alguns anos atrás também é só que eu já não lembro nada do que eu fiz nele eu sei que era bem mais próximo a câmera era praticamente da era a sua cara do gnome sinceramente tá é eu sinto que a gente a gente consegue com um verde desse setar algumas coisas aqui a floresta ela tinha uma cor meio era pra ter uma luz bem quente entrando nela aqui eu não sei se é isso que eu quero hoje em dia mas eu vou imaginar eu vou imaginar esses buracos aqui nas copas né que daria pra ter luz entrando e tal eu tô imaginando também que esses esses acessos de luz eles são mais fortes aqui na na base da floresta do que no topo né talvez onde as copas tão aparecendo algumas coisinhas assim quem sabe eu não sei talvez eu vou dar até uns uma coisada aqui assim ó isso daqui eu acho que tem um potencial aqui tem um potencial vamos lá esse chão vamos pegar um tom mais claro pra ele vamos diminuir bastante a opacidade desse pincel esse pincel que tem uma opacidade meio grotesca parece que tá pegando fogo nessa floresta eu não sei se é o que a gente quer essa coisa toda de de cor pra tronco é um negócio que eu vivo matutando e eu sinto que eu nunca consigo chegar numa resposta que me que me agrada isso aqui me agrada foi bem rápido até que interessante empolgante é o que eu tô querendo entender agora a relação de valores a relação de valores aqui minha tá bem tá bem estranha aqui ainda no outro né quanto mais no fundo mais claro ficava esse ambiente todo aqui eu acho que dá pra trabalhar alguma coisa parecida é mas eu acho que agora a gente consegue pegar uns tons bem mais mais escuros tá e agora eu tô pensando onde é que vai estar o cor dessas sombras aqui porque que estaria aqui ou no outro lugar sabe mas eu não sei dizer direito eu tô só indo na tô indo na coragem aqui agora tentando produzir essa relação de contraste com o que tá acontecendo lá atrás pois esse fundo acho que se ele tivesse uma tonalidade quente ele ficaria mais interessante esses toques de verdinho assim eu achei interessante vamos tentar dar uma tonalizada extra aqui eu sinto que eu não sei porque que roxo ainda tá na minha mente sabe eu não sei o que que roxo tem a ver com isso não sei se eu tô imaginando uma luz mais fria vindo de algum canto ok eu tô eu tô eu tô assim tô achando interessante eu não sei se eu gosto mas tá resistindo sabe eu acho que isso aí já é um grande passo só coisa que eu já comentei outras vezes um desenho que existe é muito melhor do que um desenho que não existe então entre entre fazer uma arte que você realmente gosta e uma que existe prefira que exista tá eu vou trazer uns contorninhos aqui eu tô sentindo que tá faltando um pouquinho de tons de tons mais saturados e mais quentes aqui daqui a pouco a gente vai a gente vai trabalhar com eles já já ok eu tô gostando eu tô começando a entender aqui 15 minutos será que vai dar tempo? será que conseguiremos concluir? eu acho que esse gnome inteiro podia dar uma uma reduzida nele ele ficar mais aqui nesse nesse meinho eu gosto disso eu gosto vamos pô eu vou ter que construir em cima desse rascunho esse negócio cadê aquele o ponto de fuga vamos dar uma retirada nele eu acho que aqui faz sentido nossa a gente pode ter alguma coisa aqui atrás pra fazer um brilho nele né vamos começar a usar uns layer styles aqui pra dar um help na gente eu vou pegar um color dodge eu quero pegar um color dodge de uma cor mais florestal assim eu não sei já tá tudo muito verde agora verde mas eu acho que é é um eu vou duplicar isso só pra gente ter uma segurança então eu vou tacar ele aqui atrás isso então eu vou mesclar esses dois vamos pegar aqui nesse esquema e dar uma mexidinha 15 minutos ai meu deus do céu vermelho ok a gente foi e voltou acho que a gente voltou onde tava praticamente é quase como se tivesse faltando uma luz uma luz direta principal aqui eu acho que é isso que eu vou fazer é isso que eu vou fazer ai meu deus vamos lá eu vou pegar aqui então uma cor de árvore bem forte vamos botar essa camada acima de todas e eu vou tentar fazer um eu tô aqui ainda que tom que é esse que esse chão devia ter sabe eu gosto eu gosto disso daqui então vamos vamos tentar trazer uma sombra bem esticada dessas árvores aqui talvez só uns uns pedacinhos assim de luz eu acho que tá começando a ficar interessante eu tô começando a gostar tá agora a gente tem que fazer isso com essas árvores também encontrar o tom delas esse tom claro aqui eu não sei que tom que é tom que é o tom dessas árvores qual que é a opa epa eu acho que é algo aqui tem que ser mais saturado ok mas é isso que eu quero é isso que eu quero é aqui não é todo lugar aqui que a gente vai conseguir o contraste ideal mas eu acho que de qualquer forma vai tá mais interessante do que o anterior é talvez pra isso vale a pena a gente criar uma nova camadinha onze minutos é é é eu realmente não sei o que fazer aqui viu questão de de valores e tons assim eu acho que eu poderia se eu tivesse mais tempo talvez eu conseguisse matutar o suficiente pra encontrar uma resposta bem legal mas neste momento isso aqui eu gosto hum eu gosto disso vamos vamos lá onze minutos vamos vamos tacar luz nessa floresta aqui mesmo então é pra ter luz se é pra ter luz então vamos ter luz então ok vamos pegar aqui esses tons mais de sombra que a gente tinha agora a gente vai conseguir trazer eles pra esse lado mais esquerdo agora que a gente tem tipo direita e esquerda tendo uma divisão mais clara de onde que tem mais luz e onde que não tem vamos tacar aqui também esse tom mais saturado aqui na transição desses esquemas é o céu será que o céu podia estar com cores diferentes lá em cima porém se o céu tivesse aqui desimpedido talvez com algo assim seria algo assim né nove minutos ai isso aqui isso aqui não ficou ruim não só que eu pintei por cima da camada errada eu espero que eu consiga reproduzir isso de novo então eu tava imaginando que o céu dessa cena seria algo desse tom sendo algo desse tom a gente poderia só fazer uns né onde a gente quer que tenha um buraco nessa cena nesse vamos puxar aqui assim e onde a gente quer que o céu apareça é só a gente não não cobrir em tese em tese oito minutos eu estou completamente perdido o brush de borrar que grosseiro eu gostei dessa coisa de um brilho mais avermelhado de um tom mais avermelhado no topo dessa cena eu acho que ó talvez não é o desenho mais bonito da minha vida de forma nenhuma a gente tem oito minutos pra pintar pro gnomo ainda tá um merge uma misturada nisso vamos tirar isso daqui vamos botar esse negócio pra cá é caramba eu tô achando que é um desafio só de cenário né esqueci do gnomo deve ser a parte mais difícil de pintar desse treco eu já devia ter largado mão disso daqui mas eu tô gostando tanto dessa floresta nova ai meu deus tá vambora 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 vamos pintar esse gnomo em tempo record gnomo recordista o gnomo pintado no tempo mais rápido do mundo então eu vou tentar usar todo tipo de artimanha truque e segredo pra pintar esse gnomo vamos lá sete minutos pra pintar o gnomo vamos lá vai dar certo lógico que vai dar certo então a gente vai ter aqui chapéuzinho dele num tom bem mais escuro e o tom mais claro dele vamos fazer batendo pelo menos uma parte aqui assim ok bom vamos pegar um tom um tom mais de sombra e tacar desse lado tá ótimo o tom de pele dele eu vou tentar improvisar de alguma coisa que tem aqui desse fundo mesmo a barba dele vamos puxar algo mais aqui assim a roupinha dele em tese é azul só que eu quero algo mais não neutro a bota dele o sapatinho dele é preto e ele tem um negócio feito de madeira a mãozita dele vamos lá a barba dele vai ter um tom a barba e cabelo dele o que tiver algum tipo de luz vai ter um tom mais ou menos assim vamos fazer o mesmo pra essa mochilinha vamos tacar um corzeiro aqui assim ah que delícia isso daqui é eu acho que a gente precisa no chão aqui abrir uma desculpa pra ele tá mais iluminado do que parece que deveria vai o Guilherme pintar mato a gente não fez um cogumelinho aqui né vamos fazer um cogumelinho eu tô achando que esse cogumelo podia ter uma cor diferenciada oh oh que radioativo eu adorei tá bom vamos tá vamos fazer aqui uns caulizinhos pra eles quatro minutos vamos duplicar isso colar aqui inverte duplica mais uma vez aumenta mais um pouco tira um pedaço arranca o topo desse aqui e agora vamos mesclar tudo isso vamos adicionar mais alguns aqui assim eu gostei que a cor deles é realmente muito forte vamos pegar um color dodge aqui vamos dar uma poxa acho que não tem como ficar mais forte do que isso né nesse caso 3 minutos gnomo vem aqui vamos dar uma tonalizada nesses seus contornos vamos gastar esses últimos 3 minutos aqui então fazendo detalhes pro gnomo vamos colocar aqui um tom mais quente entrando pela orelha dele vamos dar uma avermelhada nesse nariz dele aqui ok é isso que a gente tem que fazer gente é o que sobrou vamos fazer um pouquinho mais de detalhe no gnomo eu não sei eu não sei se no final das contas eu consegui melhorar ou não aquela imagem o que vocês estão achando vocês gostaram mais dessa eu acho que em questão de coordenação de cores a gente conseguiu explorar muito mais né ir mais longe nessa parte eu acho que o gnomo em si ele é bem mais detalhado no outro talvez por causa disso né porque dessa vez eu tentei focar em outras coisas nessa cena temos 2 minutos vamos tentar ver até onde a gente consegue fazer isso daqui mas eu gostei bastante viu da experiência foi algo bem legal ter que correr aqui de novo pra fazer uma cena completa é muito mais difícil do que fazer um ícone bem mais difícil essa orelha aqui também não tá muito do jeito que eu queria mas o que está do jeito que a gente quer né nessa vida nada vamos fazer aqui uns olhos pra ele 1 minuto ok vamos ver o que a gente consegue trabalhar nesse olho esse olho não é pra ter brilho nenhum né a gente tá ele tá na sombra e tal mas eu acho que eu vou manter assim vamos pegar um tom de aquele tom roxinho que a gente já trabalhou algumas vezes aqui nessa cena meu deus do céu 43 43 segundos ok vamos pegar um tom vermelho mais escurinho assim e ver se a gente consegue puxar alguns cantinhos mais escuros aqui que talvez dê alguma valorizada nessa cena eu não sei se vai me ajudar ou me atrapalhar aqui mas acabou acabou ai caramba nossa foi foi mais uma corrida contra o tempo aqui mas esse é o nosso gnomo versão 2020 6 anos depois desse cara aqui então esse é o nosso original e essa é a nossa segunda tentativa eu nossa me dá mais horas aqui dá pra fazer muita coisa pessoal eu esses vídeos aqui né eu penso muito sobre pra que que eles servem de alguma forma eles podem ser desmotivadores no sentido de que você vai ver eu fazendo um negócio super rápido é mas eu também quis de alguma forma mostrar um trabalho anterior e um trabalho novo e o que eu quero mostrar acho que no final das contas é que arte não é necessariamente sobre ficar muitas horas penteando alguma coisa é sobre ter critérios dentro da sua cabeça pra tomar escolhas logo no começo que definem aquela imagem né essa coisa toda de paleta de cores de 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 composição da cena isso não deveria ser um processo gigantesco dentro dele né a parte de render de finalizar de pentear o desenho é a que mais demora sinceramente eu quero mostrar que se você for atrás de entender as coisas né pra aplicar elas com mais velocidade vai ser mais fácil mas você tem que fazer bastante e bem lento então não foca na velocidade nesse começo se você tá no começo da sua trajetória foca em aprender bem esses conceitos e aí você vai ver como é que você vai trabalhar com eles aqui o que eu tava pensando muito era nessa de ter um tons muito quentes uma sombra uma parte de luz muito quente e ter uma sombra bem fria isso é um uma das formas de você trabalhar com temperatura de cor dentro do seu trabalho tem várias outras maneiras então nesse daqui você pode ver que não tem não tem muito não tem nada disso né não tem uma luz quente uma sombra fria tudo tem os tons que deveria ter a árvore é marrom a grama é verde né literalmente e aqui você pode ver que a grama é amarela a grama às vezes é azul a árvore às vezes é roxa é verde é branca é tudo junto sabe o gnomo também tem cada parte do corpo dele tem uma cor diferente é isso que eu quero mostrar um pouquinho dessa variação de coisas isso eu não fazia ideia seis anos atrás e eu tô conseguindo aplicar acho que bem melhor agora eu gostei bastante do gnomo espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui no canal Rush Rush fique ligado para as promoções que estão entrando agora no final desse mês de novembro e outra coisa né aquela coisa importante também me siga nas outras redes sociais que eu faço live toda quarta-feira lá na plataforma roxa e a gente se vê em breve pessoal muito obrigado valeu e falou oi 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 oi